Música Revista Agrícola segue na cobertura aqui desse grande evento, a Sabatina, que a CRP está fazendo aqui com os candidatos a prefeito de Londrina. Ao meu lado o Diego, ele vai falar um pouquinho sobre as propostas que ele tem para o agronegócio de Londrina. Diego, muito obrigado pela sua atenção junto conosco. O agronegócio faz a diferença no Brasil e também aqui na cidade de Londrina e região. Eu queria saber quais são as suas propostas para o agronegócio. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar falando com esse setor que é um setor importantíssimo e que há 10 anos eu tenho a felicidade de defender lá em Brasília na Câmara dos Deputados. Sempre como membro da frente parlamentar do agro e também agora compondo a diretoria da FBA. Sempre atuando nas pautas tanto na Comissão de Agricultura como na CCJ na defesa do setor. E como deputado federal também ajudando as diversas cidades do nosso estado e a cidade de Londrina. Como deputado conseguimos aquisição de maquinários agrícolas, pavimentação rural de distritos, estrada do Limoeiro, estrada de Lerroville e outras conquistas que nós estamos trazendo para a cidade. No meu plano de governo que está aqui, a gente traz uma proposta ampla para esse grande desafio que é a cidade de Londrina. Por que desafio? São 900 quilômetros de estrada rural, uma estrada hoje em péssimas condições, pouquíssimas estradas com condições de uso. Isso a gente perde muito, a gente perde, o produtor perde lá na ponta com a manutenção dos equipamentos, veículos, perde na produção, no escoamento dessa carga. Nós temos aqui o nosso CEASA que acaba tendo poucas vias de acesso. Nós temos que melhorar essas condições de acesso do produtor rural até o nosso CEASA. Nós temos que melhorar nossas estradas rurais. Eu trago aqui no meu plano de governo a criação de uma fábrica de pedra sextavada. Para que a gente possa ampliar essa ação de forma estratégica a levar uma pavimentação de melhor qualidade para os produtores rurais. Eu quero seguir o exemplo de Toledo, que é uma cidade que eu também ajudo muito. Toledo, há anos atrás, fez o primeiro quilômetro de estrada rural pavimentada. E chegou no ano passado a marca de mais de 400 quilômetros de estradas rurais pavimentada. De que forma? Poder público, governo federal, governo do estado e a parceria com os produtores rurais. Dá para fazer. É preciso ter vontade, força de vontade para a gente levar, trazer inovação e novas ideias para dentro da gestão. Eu sempre trabalhei com a sociedade rural ao meu lado. A sociedade rural sempre participou do meu mandato. Eleito prefeito, não vai ser diferente. Quero ter os produtores, quero ter o agro, quero ter os pequenos produtores, quero ter a população dos nossos distritos junto da minha gestão para a gente melhorar essas condições. Fortalecer o turismo rural, que já é forte em Londrina, o turismo gastronômico. Nós temos muitas áreas que podem ser exploradas e podem ajudar a nossa cidade a aumentar as riquezas, aumentar a nossa arrecadação e melhorar, assim, cada vez mais o desenvolvimento do agronegócio em Londrina. Obrigado, Diego. Você ouviu o Diego Garcia, candidato a prefeito em Londrina, falando aqui para o portal do R.A. E a gente segue estrada colhendo sempre o melhor do campo.